O Partido Democrático continua alerta da estrutura militante no simpatizante Sira, a bela fia o movimento Sira-NB, a traição dos votos e a eleição presidencial no parlamentar. Vice-secretário-geral do Partido Democrático, Arcangelo Leite, já atuou assunto nem de ursina discurso política e a âmbito de cerimônia tomada de posse para a estrutura aldeia Sucudato, posto administrativo de Xavila, município de Xavila, vice-secretário-geral Arcangelo Leite Russo, para a estrutura Sira-NB, Simona Posse, matamores não nem de ursina, também o movimento NB, Láutama Sayuma, Loriema Sêluc, no Partido Sêluc Nyanarã, Rodibosso Kita, mais velho Alicatáuc, também o Partido Democrático. Matamores não nem de ursina, o movimento Bárbara Sêimai, e o movimento Sêluc Nyanarã, e o movimento Maitãã, ele também tem apoio ao líder histórico Sêluc, na Lígue Hágrã, na Lígue Hágrã, na Lígue Hágrã e na Lígue Hágrã, para o movimento Sêluc Nyanarã, agora, láda da UGN. Ele é um apoio ao líder histórico Sêluc, Láu Sucu Nyanarã. Ele é um apoio ao Nani Sêluc Nyanarã. Ele é um apoio ao Sêluc Nyanar. O Partido Democrático, Dr. António da Conceição Calohan, nos reforça, O Partido Democrático, Dr. António da Conceição Calohan, nos reforça, O Partido Democrático, Dr. António da Conceição Calohan, nos reforça, O Partido Democrático, Dr. António da Conceição Calohan, nos reforça, O Partido Democrático, Dr. António da Conceição Calohan, nos reforça, O Partido Democrático, Dr. António da Conceição Calohan, nos reforça, O Partido Democrático, Dr. António da Conceição Calohan, nos reforça, O Partido Democrático, Dr. António da Conceição Calohan, nos reforça,